Os melhores países do mundo pra quem detesta, odeia, tem asco de pagar imposto. Por que eu frisei isso? Porque são países com zero imposto de renda. De renda. Os outros talvez tenham. Vou começar aqui com um que eu acho que dá pra morar, né, com ressalvas. Emirados Árabes Unidos, né? Tem que tentar arrumar um emprego lá, que não seja construção civil, né, de preferência. Você não tem segurança nenhuma? Talvez dê certo. Talvez. Vamos lá. Segunda opção, Bahamas. Bahamas já é, eu acho, mais simples, né? Conseguir adaptar? Talvez. Não sei. Sinceramente, eu te recomendo emigrar pra nenhum desse país aqui que eu vou mostrar na lista. Terceiro lugar, Mônaco. Só se você for multimilionário, senão desiste. Quarto, Somália. Pode emigrar, galera. Eu recomendo. Pode ir. Pode ir. A vontade. Quem é ancap, ó, quiser emigrar pra Somália, eu apoio. Bahrein. Bahrein é a versão mais light do Emirados Árabes Unidos, né? E Brunei também tem que ser mais rico, viu? Ó, todos são de difícil adaptação pra um brasileiro. Mas eu acho que os três aqui que eu diria que dá pra ir é Emirados Árabes Unidos, Bahamas e Bahrein. Muitas ressalvas. Eu prefiro emigrar pra um país que você paga imposto, mas é mais fácil. Mônaco tem que ser rico, Brunei mesmo. Se queima e Somália, vai. Vai. Muito bom. Muito bom. Recomendo. O continente mais ladrão de todos os tempos. Ele apresenta o Europa. Número de objetos culturais roubados por região em 2021. Reino Unido. Reino Unido. Até a Alemanha tava roubando coisas do Brasil. Vocês viram aquele negócio do fóssil de dinossauro que a gente achou que no Brasil os caras roubaram ilegalmente. Mandaram lá pra Alemanha. E foi devolvido, pelo menos. Item mais roubado aqui são itens numismática. Eu tive que pesquisar pra saber exatamente o que é. Pela imagem aqui já dá pra saber mais ou menos, né? É moeda, galera. Moeda, medalha, cédulas, sabe? Históricas. É isso. Tem 10.387 itens roubados que entram nessa categoria. Depois livros, né? Materiais de biblioteca em geral, 2.419. E pinturas, 1.633. E desses itens roubados, adivinha que é o top 1, como eu disse? Europa com 18.000 itens. Não, normal. Não tem nada de errado aqui, galera. É só estatística, né? Realmente, a Europa é o continente mais populoso do mundo, né? Faz total sentido, né? Não tem nenhum envolvimento com o passado, nenhum presente do continente. Imagina. Segundo lugar, Ásia e Pacífico Sul, inclusive, né? São tão caras de pau que tem que juntar mais continentes pra poder chegar ali, dar um número maiorzinho, né? Pra dar uma pagadinha de otário. Mas não, a Europa é disparado mesmo. 3.360 Américas. Teve que juntar. E quando vai fazer estatística, normal, coloca América do Sul e América do Norte. Mas não, aí tem roubada e junta, né? Legal. África, milagre. Não ter juntado a África mais, sei lá, Antártida, né? Porque não tem ninguém. Só por isso mesmo. 719. Enfim, campeão Europa. Disparado ainda, disparado. Ah, mas qual é a fonte? Qual é a fonte? Como você pode falar que é roubada? É Interpol, galera. É Interpol que tá falando. É Interpol. De crimes contra propriedade cultural 2021. Então, você questiona Interpol aí. Eu vou te denunciar pra Interpol se você reclamar. Quando cada país sul-americano proibiu punições corporais em crianças. Lembrando, galera, punição corporal não é dar um tapa. Simples, não tem gente que é retardada, acho que é isso. Não. Espancar a criança, bater mesmo na criança, sabe? É coisa criminosa. Tem que ser proibido mesmo. O país que revolucionou nessa questão em específico aqui na América do Sul foi Uruguai em 2007 e a Venezuela também em 2007 já proibindo punição corporal em crianças. Depois você vai ter um salto de sete anos, que no caso vai ser Brasil, Bolívia e Argentina, todos em 2014. Perusão da massa em 2015. Paraguai em 2016. E o último aqui, né? Tá colocado a França em 2019, né? Que no caso seria guiana francesa, mas a guiana francesa faz parte da França. Só em 2019, ó. Atrasados. Bárbaros. Ainda tem países que é permitido punição corporal em crianças, né? No caso aqui, Chile, Equador, Guiana e Suriname. Engraçado o Chile nessa lista, né? Equador também. Eles não são países tão retrógrados, né? Atrasados, assim, não entendi qual é que é a dessa aí. A fonte desse mapa aqui é a parceria global para acabar com a violência contra a criança. Ó, a tradução é ao vivo pra vocês, ó. Capacidade de combate à corrupção na América Latina em 2023. Quem fez esse mapa foi os investidores. Brasil e a fonte é CCC. Índice de Capacidade de Combate à Corrupção 2023. Já marca de televisão, né? E outros produtos, CCE. Quem lembra dela? Conserta, conserta e estraga. Pô, fazer piadinha com o nome. Gol Fiat nos Estados Unidos. Também que tá uma piadinha com o nome. Esses nomes zonem presa é sempre engraçado. Produto meia boca, né? Índice baseado em 14 variáveis que abrangem aspectos legais, democráticos e sociais. Escala de 0 a 10. Lembrando que não é o quão corrupto é um país, sim a capacidade de combate à corrupção. Infelizmente, eu não consegui achar esse estudo na íntegra, né? Com os dados direitinho pra eu entender quais eram as variáveis, né? Então, não leva pra zero, né? Apesar que é um estudo, então, não é tão avacalhado também. E o primeiro lugar em toda a América Latina dos países que foram pesquisados, pelo menos, né? É o Uruguai com 6,997. Lembrando que a escala de 0 a 10 não tem nenhum melhor que isso. Dá pra passar de ano, digamos, 6, né? Então, Uruguai passou de ano. Depois, Costa Rica, 6,76. Chile, 6,67. São os únicos da América Latina que foram pesquisados que tem um índice acima de 6. Pois é, a situação tá muito legal, né? Depois é o Peru com 5,53. República Dominicana, 5,42. Panamá, 5,39. E a Argentina com 5,07. E agora, pra vocês terem ideia o quão ruim não deve ser outros países no combate à corrupção, vem o Brasil, galera. Pois é, Brasil, 4,83. Já nem tá tão ruim, já tá no meio, digamos assim, né? Atrás do Brasil vai vir a Colômbia com 4,78. Pouca diferença, né? Equador, 4,68. E agora a galera já tá muito ruim. Muito ruim, né? México com 3,87. Já tá bem ruim. Guatemala com 2,86. Terrível. Bolívia com 2,56. E se você pensava que não tinha como CPO, tem. Venezuela, 1,46. Basicamente, não tem instrumento legal, provavelmente. E outras variáveis que eu não encontrei aqui. De uma maneira ideal de combater a corrupção na Venezuela. Quantas gerações para atingir a renda média nacional? Número médio de gerações para pessoas nascidas entre os 10% mais pobres alcançarem a renda média em seu país. Quem fez esse gráfico foi os investidores Brasil e a fonte é o OCDE. Lembrando, né? Que o título aqui engana um pouco, né? Que é quantas gerações para atingir a renda média nacional. Mas, na realidade, é quantas gerações entre os 10% mais pobres para atingir a renda média nacional. De qualquer maneira, é algo que me chocou. Porque no Brasil aqui, o Brasil tá na segunda posição do ranking. 9. 9 gerações. É muita coisa isso. Uma geração vai o quê? Vai 20, 20 e poucos anos, né? Se a pessoa tiver filho cedo, normalmente 30, alguma coisa. É quase 300 anos, na teoria, né? Pois atingir. É complicado isso, né? Porém, ainda tem país pior que a gente. No caso, a Colômbia. Com 11. Duas gerações a mais, né? África do Sul, 9 também. Índia, 7. China, 7. Hungria, 7. Argentina, 6. Alemanha, 6. Chile, 6. França, 6. Estados Unidos, na 15ª. Já deu um saltinho aqui com 5. Finlândia, Noruega e Suécia com 3. Dinamarca com 2. O melhor que tá é a Dinamarca, né? Apenas em duas gerações. O mais pobre do país consegue virar classe média, né? Só um adendo, galera, que é importante aqui ressaltar. Os 10% mais pobres variam muito, né? De país pra país. 10% mais pobre do Brasil, uma coisa. 10% mais pobre da Índia, pior ainda. Agora, os 10% mais pobres da Alemanha, tem mais dinheiro que no Brasil. 10% mais pobre dos Estados Unidos, mesma coisa. Finlândia, Noruega e Suécia, não precisa nem falar, né? Acho que deu pra entender que é diferente, né? A comparação. A dinastia Qing, a sua maior extensão em 1760 versus a China atual. E aqui, vocês vão entender, né? Com esse mapa, muito das disputas territoriais que a China tem. Com Rússia e Índia. Índia, um pouco mais de avacalhação, né? Em 1760, no Império Qing, vocês podem ver que a China controlava todo o território atual da China. E mais algumas coisas, né? No caso, alguns territórios a mais aqui no Sudeste Asiático, mas um pouquinho mesmo a mais. Alguns territórios a mais que são atualmente do Cazaquistão, né? Acho que dá pra ver que é a diferença. Outros territórios a mais também na Ásia Central. A Mongólia inteira, literalmente. E parte do que é atualmente a Rússia, né? A região aqui de Vladivostok. Era tudo a China, né? Era a Manchúria grandona. Ainda tem Manchúria na China. Praticamente, a Manchúria era um território bem maior. E até a ilha aqui de Sacalina, se não me engano é o nome, era 100% de controle da China. E Taiwan, porque Taiwan sempre foi junto com a China, né? Nunca teve... Sempre não. Na realidade, sempre é uma mentira. Mas faz muito tempo que é junto. É um país só. Porém, com a guerra civil chinesa, né? Teve a separação entre Taiwan e China. E também, nesse azul claro aqui, são as regiões que a China atual fala que controlava, porém não controlava. Que são regiões aqui, atualmente, do Mianmar e da Índia. Aqui que vem uma treta bem grave entre a China e a Índia. Esse território aqui, galera, em azul claro, a Índia controla hoje em dia. A população que vive aqui é muito mais relacionada à Índia do que a China. Porém, a China insiste que é deles, né? E por isso tem uma treta entre os dois aí. Também tem territórios aqui do Tajikistão e do Paquistão. Também tem disputa hoje em dia. E no total, esse território todo aqui era 13 milhões de quilômetros quadrados. Simplesmente gigantesco. A China é um país gigante, né? Em todos os aspectos. Mas, antigamente, era proporcionalmente o que era o mundo maior ainda. E a China atual, 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Regiões reivindicadas, né? Tem essa parte aqui da Índia, que é controlada pela Índia atualmente. De vez em quando, tem até umas trocas de tiro, né? Entre os militares aqui. E Taiwan, né? Que não é, né? Controlado pela China. Se é China ou não é outra discussão. Mas não é controlado pela China. Isso é fato. A não ser que seja a República da China, que é o nome oficial de Taiwan, pra quem não sabe. Inclusive, galera, Taiwan não reconhece, obviamente, a República Popular da China. A.K.A. China. Então, pra Taiwan, esse território todo aqui da China não existe. Pertence a ele. E pra China, a ilha de Taiwan pertence a ela. É por isso que dá essa treta. E pro Paraguai, ele não reconhece nenhum dos dois. Nada existe aqui. É todo um grande oceano. Bases chinesas, americanas e russas pelo mundo. Vamos começar pelos Estados Unidos, que é o país que tem mais bases espalhadas por diversos países. Primeiramente, Estados Unidos. Pois é, galera. Estados Unidos tem base americana. Incrível, né? Cuba, Guantanamo, né? Também faz sentido. Honduras, Groenlândia, Islândia. Boa parte da Europa, né? Vou até pular aqui. Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Iraque, Turquia, Síria também. Níger, eu acho que saiu do Níger atualmente. Que esse mapa aqui, eu acho que é de 2019 a fonte, viu? Tinha visto no post. Já tá um pouco desatualizado, eu vou ser sincero. Camarões e Quênia. Na África, possuem bases americanas. Também vai ter Austrália, Singapura, Filipinas, Coreia do Sul e Japão. Em rosa, são os países que possuem bases russas. Vai ser a Bielorússia. A Rússia, obviamente. Cazaquistão, o Kirguistão, Síria. Que tem bases tanto americanas como russas. E também o Tajikistão. Tem bases chinesas e russas. Encerrando com a China. Tem base, adivinha onde? Na China e no Mianmar só, né? Tá o mais fraco aqui do grupo. Aí, eu sem querer pulei aqui a Armênia, viu, galera? Tem a Armênia também que tem bases russas. Atualmente, eu não sei se tem mais, viu? Teve uma guerra, né? Muito rápida, mas teve entre o Azerbaijão e a Armênia. A Rússia, legalmente, é obrigada a defender a Armênia. Porém, como ela tá em guerra com a Ucrânia, ela simplesmente não defendeu, cagou e andou. E a Armênia se ferrou pra Azerbaijão. E foi muito recente isso mesmo, viu? Os países com as maiores igualdades de gênero no mundo. Em 2023. A fonte? O Fórum Econômico Mundial. Aí, deixar uma coisa clara, galera. Esses países aqui não estão ranqueados. São alguns países que eles escolheram mesmo. Primeiro lugar, que esse eu sei, o primeiro lugar do mundo, é a Islândia com 0,912. Lembrando que 1 é a igualdade perfeita, né? A Islândia tá bem perto, né? 0,912 é um número considerável. Legal que o segundo lugar aqui, deste gráfico, é Ruanda. Posso que muita gente aí não esperaria isso. Mas Ruanda, além de ter uma igualdade de gênero boa, né? 0,794. Também tem ruas limpas resolver um problema de violência grave que tinha. Um país bem interessante. Terceira posição, países baixos do ranking. Não vou parar de repetir aqui, dá pra entender. 0,777. Estados Unidos, 0,748. Itália, 0,705. Japão, 0,647. É o pior país desenvolvido aqui da lista, né? Até disparado. Índia, 643. Arábia Saudita, 637. Irã, 575. E o Afeganistão, 405. É terrível, terrível. Não surpreendente, né? Irã e Afeganistão, Arábia Saudita, tá tão ruim assim no ranking, né? Interessante, né? Olha o nível. O Japão tem uma taxa muito parecida com a Arábia Saudita. O Japão, galera. Um país desenvolvido, rico. Até estagnar, mano. Tem a mesma taxa da Arábia Saudita. É sacanagem. Países com risco de fome. A fonte aqui são programas da ONU, né? Que fazem essa fiscalização. O Brasil não tá nesse mapa aqui. Eles sempre falam do mapa da fome. Eu não sei se eles estão referenciando isso aqui ou outro. Lembrando que são países, né? Que vão passar. No caso, já estão passando, né? Risco de passar fome entre junho e novembro de 2023. Vamos começar aqui pela América Latina. Que, infelizmente, tem países, né? Que seria a Colômbia e a Venezuela. Com um monitoramento necessário, né? É o que tá descrito aqui. É o jeito que eles classificaram. Depois, na América Central, tirando Costa Rica e Panamá, e Belize, na parte continental, tem risco de deteriorar a situação. Então, tá já um pouco mais grave. E no Haiti, já tem, né? O risco, ou está, uma catástrofe de fome, né? A África é o continente com mais países nessa classificação. No caso, Moçambique, Zimbábue, Senegal e Gâmbia. Precisa ser monitorado. Malawi. O risco de deteriorar a situação. República Democrática do Congo, a.k.a. Doutor Congo, República Centro-Africana. O nome mais criativo de todos os tempos, né? Etiópia e Quênia. Uma emergência já. Então, já tá com risco mais real mesmo, né? E Somália, Sudão do Sul. Sudão, Nigéria, Burkina Faso. Mali. Já numa catástrofe alimentar. Na Ásia, você também tem países com risco, né? Grande. Ou já passando fome. No caso, Iêmen e Afeganistão. Numa catástrofe alimentar. Paquistão, Mianmar, Síria. Uma emergência. Líbano. Risco de deterioração. E Coreia do Norte. Preciso de monitoramento. Índice de fragilidade dos estados em 2023. O que significa fragilidade? É vulnerabilidade a conflitos ou colapso, né? Deixar de existir o estado simplesmente. Não, e não é do jeito que o Zankarpe quer, não. É de fato, tipo, acabar o país. Vamos começar aqui pela América do Sul. Como sempre, segundo esse mapa, né? No caso dado aqui, Fundo para Paz 2023. Em 2023, os países que estão melhor colocados aqui na América do Sul. Mais estabilidade seria o Uruguai, que é considerado estável. Seria o mais estável aqui da América do Sul. Excluindo a Guiana Francesa, que é a França. A Argentina e o Chile. São todos considerados estáveis, né? Para Paz, né? Risco de guerra civil ou colapso do estado em si. Que é estável, estável. A Argentina não é estável, né? Vamos ser sincero. Uma estabilidade em termos de uma guerra civil. Do país ter um movimento separatista real, né? É mais nesse sentido. Depois teria aqui o Paraguai, o Equador e a Guiana. Um certo risco ali, uma preocupação maior, mas nada tão mais grave. Brasil, Bolívia, Peru e Colômbia já com risco maior mesmo. Vocês podem ver a cor que já está mais escura no índice, né? Vai indo até o vermelho. Já está mais escuro do que o Paraguai, o Equador e a Guiana. E o único no alerta mesmo aqui na América do Sul, com risco real mesmo. Já quase no nível máximo seria a Venezuela, né? Está aqui entre 100 e 110. No restante da América, outros estados instáveis, né? No caso, o campeão, entre aspas, seria aqui o Haiti, que é o décimo estado mais instável do mundo, com 102, na pontuação é bem alta. E o mais estável de toda a América, incluindo a América do Norte, América do Sul e América Central, seria o Canadá, que é o sétimo estado mais instável do mundo, com 18,9. Na Europa, em geral, os estados são bem instáveis, né? Com algumas exceções. Caso aqui, Bós-Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Macedônia do Norte. Moldávia, Bielorússia, que está com... precisa de atenção, né? E quase no limite máximo já, está num risco muito alto mesmo. Síria, Rússia. Eu acho que esse mapa foi feito antes da tentativa de golpe do Prigozina, que já até foi de base, o Pingolim, porque era para estar mais instável aqui, né? E a Ucrânia, que é o pior, obviamente, já tem guerra. A Rússia invadiu a Ucrânia. Obviamente está com um risco bem grande, né? Na África, é disparado onde tem a maior parte dos estados instáveis, com uma exceção que está indo muito bem, que é a Botsuana. Botsuana é considerado estável, está no mesmo nível aqui de Argentina, Chile, Estados Unidos, Espanha, Grã-Bretanha. Está indo muito bem em Botsuana. Botsuana é sempre bom, né? Qualquer estatística que você pega aqui da África, Botsuana tem entre os melhores. E os mais instáveis aqui, eu posso até olhar aqui na lista que tem vários da África, né? Somália, 111, é o top 1. Literalmente, é uma anarquia quase, né? Sudão do Sul, 108. Doutor Congo, Doutor Congo. Adoro Doutor Congo, 107. Sudão, 106. República Centro-Africana, 105. E o Chad, 104. Na Ásia, também tem estados extremamente instáveis, mais especificamente Iêmen, com 108. Síria, com 107. Afeganistão, com 106. Quando você tem cinco países aqui acima do Afeganistão, que você vê o nível, né? Também bem instável, você vai ter o Mianmar aqui. Mais estáveis da Ásia, seria Singapura, no top 1. Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. E na Oceania, só apareceu dois países, né? No caso aqui, Nova Zelândia e Austrália. E os dois são bem instáveis. Com foco aqui maior na Nova Zelândia. É muito instável, não. Muito instável mesmo. A quarta posição em todo o mundo, né? Com 16 só. Número de jogadores estrangeiros que já jogaram na NBA por país. Lembrando que estrangeiro, no caso, vai ser qualquer um que não é nascido nos Estados Unidos ou naturalizado. Vamos começar aqui pela América do Sul, como sempre. Brasil, 18 jogadores já jogaram na NBA. O que eu consigo lembrar é o quê? Nenê, Varejão, Alzinho. Tinha um outro, um PG que jogava no Lakers, uma época eu esqueci o nome dele. Leandrinho. Tem vários até, né? Se eu for pensar bem. É um número até bom mesmo, 18. É o maior aqui de toda a América Latina. Depois a Argentina, 16. A Argentina que também tem ótimos jogadores de basquete. Totalmente menos, né? Mas antigamente era bem pica o time. 6 do México. Nunca vi jogador mexicano na NBA. Venezuela também 6, tem um número legal aqui. República Dominicana, 12. Tem bastante jogador da República Dominicana mesmo. Jamaica, 11. Bahamas, 7. Bahamas, atualmente, está aumentando o número de jogadores de Bahamas, né? E o maior aqui, Canadá, né? 61. É o maior não só da América como do mundo, né? Depois dos Estados Unidos, 61 jogadores é bastante coisa. Tem jogadores excepcionais que vieram do Canadá. O Steve Nash, por exemplo, é canadense. Andrew Wiggins, aí já não é fantástico, né? Mas também vem do Canadá. Na Europa, o país com o maior número de jogadores estrangeiros que já jogam na NBA. A França, com 42. Tem diversos jogadores bons lá na França mesmo. Tem o Goubet, que é um jogador bom, né? Tem o Fournier, que é ok. Atualmente, tem o Victor Wembengama, que também é francês. Enfim, bastantes jogadores da França, né? Sérvia, tem o Jokic. Tem diversos jogadores no passado também. Não vou falar pra não alongar muito. Alemanha, 19. Tem o Dirk Nowitzki. Muito bom. Tem jogador alemão. Lituânia, 15. Espanha, 20. Paul Gasol. Mark Gasol. João Gasol. Fernando Gasol. Pedro Gasol. Mentira. Tem que ser tanto senão. Rússia, 13. Turquia, 14. É, verdade. Tem jogador da Turquia. Grécia, Jânia, já tentou culpa, né? Pelo amor de Deus. Nunca vi na minha vida. Na África, a maior parte aqui é da Nigéria, com 30. E 6 de Camarões e 5 da República Democrática do Congo. Tem muita gente que seria desses países aqui, né? Mas é naturalizado francês, naturalizado algum outro país da Europa. Ou até americano mesmo. Aí eu não conto, né? Como estrangeiro. E na Ásia tem pouquíssimos jogadores, né? Porém, a maior parte seria aqui de Israel, com 6. Líbano, com 5. China, com 6. E Alminga, né? Muito bom. Japão, com 5. Tem pouco jogador de Japão mesmo. E agora, a terra do maior jogador de todos os tempos, galera. Ben Simmons. O melhor jogador que eu já vi na vida. 33, 33 jogadores. A qualidade do Ben Simmons, né, galera? Ben Simmons, pra quem não sabe, galera. O melhor que o LeBron. O melhor que o Michael Jordan. Fica falando, ah, o Michael Jordan e o LeBron. É Ben Simmons, o melhor jogador de todos os tempos. De NBA 2K, viu? Não é de basquete real. Ele é horroroso. As 10 cidades da América do Sul, preferidas pelos turistas em 2023. Aqui formada a partir da opinião de 165 mil pessoas. Então, vou ser sincero que não é pouca coisa, viu? Não é pouca coisa, viu? Primeiro lugar, galera, na escala de 0 a 100. Cusco, no Peru. Não vou discutir nada. Cusco, de fato, é muito legal. Nunca fui pra Cusco. É histórico, é bonito. Não tem muito o que discutir, né, galera? Faz sentido. 87,78. 0 a 100. Tá muito bem. Segundo lugar, Cartagena, na Colômbia. Também é considerada uma cidade muito bonita. 85,99. Terceira, São Paulo. Pois é, do nada. 85,41. Eu fiquei surpreso com o Brasil ser São Paulo e não Rio, né? Porque é turismo que eu já tava falando, né? Afinal de contas. Agora, pode ser que a galera foi pra turismo de negócios, né? Fazer negócios. Acabou gostando da cidade. Deu uma opinião positiva. Pode ser muito bem isso, né? Eu não vejo ninguém fazendo turismo. Turismo mesmo em São Paulo, né? Um gringo, principalmente. Quito, 85,5. Depois de São Paulo. Buenos Aires, 84,83. Mendoza, na Argentina, 84,79. Mendoza fica nos Alpes, né? É bem legal mesmo. Antigua, Guatemala. 84,15. Rio de Janeiro, 83,89. Lima, 82,66. Bogotá, 82,45. Detalhe que tem países aqui que repetem, né? Peru repete duas vezes. Brasil, duas vezes. Argentina, duas vezes. Colômbia, duas vezes. Depois você vem Equador, uma. Guatemala, uma. Pra encerrar o vídeo de hoje, galera, marcas mais valiosas do futebol. Não é o time, necessariamente, porque entendi a marca, né? Vender camiseta, vender pay-per-view, essas coisas. Marca mais valiosa de futebol em todo o mundo. É quase o menor da lista. Manchester City, 1,56 bilhões. O Manchester City é tipo Goiás, de tamanho, na minha opinião. Com todo respeito ao Goiás. Segunda posição, Real Madrid, 1,51 bilhões. Isso aí é gigante mesmo, gigante. Maior da Europa e do mundo, né? Não sei se é sério. Terceira posição, Barcelona, 1,43 bilhões. Realidade, Barcelona e Real Madrid. Uma das mais legais, né? Que tem. Quarta posição, Manchester United, 1,41 bilhões. O segundo maior da Inglaterra, né? Opa, pede pro Liverpool, que é o maior da Inglaterra, 1,41 bilhões também. Sexta posição, Paris Saint-Germain, minúsculo, tamanho do Ibs. Sétimo, Bayern de Munique, gigantesco. 1,14 bilhões. Oitava posição, Arsenal. Questionável, 940 milhões. Tottenham, questionável, 931. Chelsea, 893 milhões. Juventus, 655. A Juventus era tão dominante no futebol italiano. Que era um saco, um saco. Antigamente você via futebol italiano. O Milan era bom, a Inter de Milão era boa. A Juventus também era boa. Aí depois virou só a Juventus por anos. Eu pensei que nunca ia acabar, sabe? Virar tipo uma Alemanha, que é o bairro de Munique que manda. Graças a Deus, acabou essa bosta. E ganhar só a Juventus. Ferrou. Tem gol foi o Napoli, né, na última. E antes foi o quê? Foi o Milan? Tipo o Milan, né? Graças a Deus. Deu uma melhoradinha, né? Atlético de Madrid, 570 milhões. É um absurdo. Atlético de Madrid vale mais que um time aqui pra trás. Borussia Dortmund, 562 milhões. Borussia Dortmund, que é o segundo maior time da Alemanha. Por falta de número mesmo, né? Com maior o Bayern de Munique. Tipo, é tão longe. Tão longe dos outros. Que o Borussia parece um puta time grande. Mas você vai ver o título deles. Também é, de fato, um time grande. Mas quando você compara com o Bayern de Munique, é foda, viu? É a pior rivalidade pra você ter no mundo. É o Bayern de Munique. 14ª, Inter de Milão. Não consigo entender como Inter de Milão vale menos que Atlético de Madrid. Não vai entrar no mérito dos ingleses, né? Que é chupa bolíssimo mesmo. Mas mesmo assim, pô. Inter de Milão vale menos que Atlético de Madrid, por favor. Milan, 15º, 371. Dá um salto grande, hein? Nossa Senhora. Eu gosto mais do Milan que a Inter, viu? Fiquei sincero. West Ham, 320 milhões. A 16ª, é time normal na Inglaterra, já com valor absurdo, né? Newcastle, ah, vai se ferrar, velho. Antigamente, antes da Arábia Saudita, que é o time estatal, o Newcastle, basicamente, né? Antes da Arábia Saudita comprar o Newcastle, eu jogava com eles no FIFA, que era difícil. Difícil assim, eu jogava na dificuldade máxima, eu sempre joguei. Fazia modo carreira de treinador no Newcastle, porque era uma bosta. Eu queria melhorar o time. E agora, pô, os caras é apelão. 18º, Napoli. Com 249 milhões, Napoli, que foi recentemente campeão italiano, né? 19º, Ruzan Balbozpa, o Leipzig, o time da Red Bull, 231. Na 20ª, Aston Villa, 222 milhões. Aston Villa, que tem uma história bem legal. Enfim, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa o like, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Viana, Paulo Henrique, Soviético F Baiano, Vinícius Augusto, Sigma GF, Nighthawk BR, Estoubrando Coisas, Thiago 4281, Samuel Ramon, Anônimo Chinês, Arthur Cassulli, Keno Sakamoto, Andrew Ramirez, TPLAYS42, Augusto Barbosa, Laércio Silva, Márcio Guerra, Eduardo Castro, Cailane Duarte, Gabriel Vigilato, Estoubrando Flanelas, Neo Autoritário, HAC 2309, Tavi, GameZona, Lorena e Thiago Kiyaki. Muito obrigado por se tornarem membros. Obrigado por assistir.